Recebi uma mensagem super, hiper, mega estranha no meu celular de manhã Ah, eu não sei, mas me mandaram essa coordenada daqui Na verdade não é bem aqui, eu tô quase chegando na coordenada que me pediram pra ir Só que eu não entendo o porquê Eu acredito que a gente vai entender quando chegar lá, né? Mas antes de começar, deixa o like, porque é muito importante pra mim E sim, bora Ah, tem essas árvores também que são bem estranhas nesse lugar daqui Eu nunca tinha visto desse tom de madeira Eu quero ver como é que é esse tom de madeira Pra eu, só de curiosidades, pra eu matar minha curiosidade, né? Como sempre, eu sou uma pessoa muito curiosa Eu acho que as pessoas já entenderam isso, né? Já perceberam, na verdade É, eu acho que sim Oh, é bem parecida com o tom normal do Minecraft Só que é mais bonita Que linda Eu já vi que tem mais tons Olha, tem um coelhinho aqui Ai, eu vou colocar o nome dela de... Vamos ver De coelhita Ah, bem criativo, hein? Nossa Ai, que bonitinha Agora eu tenho um coelhinho Olha, tem mais coelhinhos aqui Nossa, daria pra eu fazer uma vila de coelhinhos Ai, que bonitinho Ai não, pera Cadê? A coelheta A coelheta Ai, pronto Ah, que bonitinha Agora eu tenho uma coelheta pra ajudar a me defender Na verdade, acho que ela sai correndo, né? Me deixar pra trás É grande Mas tá tudo certo Tá tudo bem Quem que liga, né? Pra isso Ninguém liga pra ele Olha, o que tem aqui? Peraí Isso é um cachorro? Abelha? O que acontece se eu bater nele? Ah, nada Ok Favo de mel Ai, abelha rainha Provavelmente, né? Que legal Olha só esse lugar Que estranho Uau Tem um baú aqui Deixa eu ver Um livro Atenção, coelha Hoje teremos mais um desafio Apenas uma porta É a da coelha Se arriscaria entrar na porta errada Ah, eu só posso dizer uma coisa Você não vai se arrepender Oh O que será que tem atrás dessas portas? Eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo Porque quando eu recebo essas mensagens Normalmente é do comandante E quando é o comandante Ele sempre é prontão Mas ele deixa... Ok Ele deixa uma coisa boa pra gente Muito boa Mas ele também deixa coisa ruim E quando ele deixa coisa ruim É coisa ruim mesmo Agora eu tô com medo Ah Tá Eu tenho que escolher apenas uma porta Mas se eu escolher errado Eu acho que eu posso entrar Eu não tô nas outras, né? Ó Deixa eu tirar isso aqui Isso aqui tá me incomodando Que é isso? Ah Blueberry Ó Ah, tá Ah Uniduni Eu não vou fazer isso não Eu acho que eu vou na azul Não, não, não Eu acho que eu vou na... Não, não É, eu vou na osa Porque ele falou que uma porta apenas é da coelha A minha cor é cordiosa Então provavelmente essa porta vai ser a minha Vocês estão entendendo a minha lógica? Não, minha cabeça está fazendo sentido Enfim, deixa eu jogar isso aqui Ah, bonito Ah Não, coelhita Você vem comigo Que você vai me ajudar a escolher A fazer a escolha certa Eu acho que eu vou na rosa Ué Ah, tá bom então Viu, comandante? Tem nada Que lindo, hein Que lindo Não tem nada Olha isso Ah, achei perfeito Mas esse negócio parece grande É grande Ele é fundo Ué Ô, comandante Está... Ô Ô Ah Que susto Ai, que nojo Eu acho que eu pisei em alguma coisa Não, coelhita Não vai pra lá, coelhita Coelhita Isso Caraca Tem um monte de esqueleto humano ali Como é que eu vou sobreviver? Ai, que nojo Eu acho que eu pisei Ai, corre, corre Deixa eu lavar meu pé Ai, nossa Que alívio Que alívio Nossa Tem um monte de esqueleto ali Ô, comandante Não estou gostando dessa sua brincadeira Ó Pegou pesado agora Nossa Que palhaçada Mas tá bom Ele disse que eu não iria me arrepender Então Agora faltou essas duas Eu acho que eu vou escolher branco Porque branco é neutro Talvez Seja ali que esteja minhas coisas Mas eu tô muito chateada do rosa Por isso o cheiro Tá um cheiro ruim lá dentro do rosa Eu achei que era só comida estragada Tá Eu vou pra essa Ué Não tem nada Ok Uau Que legal Um monte de iPhone Que legal Esse é o ProEbid É o 4 Esse é o 5 O 8 10 Que legal Gente Olha Tem um montão de celular aqui Se eu pegar esses celulares Eu acho que esse daqui é o É Seria o lugar Não Pera Mas ele disse que só tinha uma porta Que era da Coelhita Então Eu acho que não é essa porta Porque não faz sentido ter celular na minha porta Eu gosto de iPhone Eu gosto Mas assim Não Eu acho que não é essa daqui Não Mas eu queria esse iPhone aqui Ai meu Deus Que legal Coelhita Não A coelhita morreu A coelhita morreu Ai meu Deus do céu A coelhita morreu O que vai ser A coelhita tava me dando sorte Agora o que vai ser de mim Eu acho que eu vou pegar outra Outro coisinho Pra ser o irmão da coelhita Ô Ô coelhito A coelhita morreu A coelhita morreu Ela quis pular na porta Ela falou Na parede Na verdade Ela falou Não vou continuar mais Você vai ser o irmão da coelhita Vai ser Irmão da coelhita Ok O irmão da coelhita me perdoa Não fica triste comigo Mas eu vou me ajudar A vencer esse desafio Agora Tá Só sobrou azul Né Eu não sei se essa daqui Era a coisa boa Mas provavelmente Deve ser aquela Que era a coisa boa Porque É cheio de iPhone Ai Mas eu tô triste Porque a coelhita morreu Tá Tá Vamos lá Vamos lá Ai Meu Deus Do Céu Esse com certeza Essa com certeza É a minha porta Eu tenho certeza Eu tenho certeza Absoluta Quanto Sorvetinho Olha só Nossa Eu vou ter sorvetinho Pro ano inteiro Talvez pra uns Dois dias Na verdade Né Não que eu goste Tanto assim De sorvetinho Mas ainda tem esses daqui Ai Ai meu Deus do céu Ai Ovinhos Ai Nossa Eu tô com muita fome Muito obrigada Senhor comandante Eu sabia que ele não ia me desapontar Tudo bem que eu tô sentindo ainda o cheiro da sala do lado Mas tá tudo certo Mas eu ganhei um montão de sorvetinho Ô Irmão da coelhita Cadê 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 Ai que susto Ô Irmão da coelhita A gente tem Um montão de sorvete Nossa Tem sorvete pra dar e vender Não Vender também não Nem pra dar É só pra mim no caso É É que assim Sorvete A gente não divide A gente divide o pão Mas o sorvete Sorvete não né Quem gosta de sorvete Ninguém gosta de sorvete Só eu mesmo Ai que pena Nossa Que pena Não Tô bem triste por isso Vou acabar com tudo sorvete Hoje Eu não vou nem dormir De tanto que eu vou chupar sorvete Hum Ai É perfeito É perfeito Eu amo tanto esse sorvete Ai 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 Irmão da coelhita Agora podemos ir Eu vou deixar isso aqui Eu vou tampar isso aqui Pra ninguém saber Tá entendendo Pra ninguém saber Que tem coisa aqui Porque se alguém souber Vai querer entrar aqui Se alguém entrar Vai botar no meu sorvetinho Não pode ser Então vamos lá Irmão da coelhita Vamos lá Que agora eu vou fazer O mundo inteiro Só de coelhitos Porque Eu tô triste Por ter matado a coelhita Ai Foi sem querer Eu espero que um dia Você me perdoe Senhor coelhito Ai meu Deus Tem um montão de coelhos aqui Ai eu achei perfeito Aqui vai ser minha casa Pronto 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 Ai Cheio de sorvete Eu não vou nem dormir Ai eu vou ficar Chegando o sorvete A noite inteira Já era Uhum